Música O sexto fórum IKEA da qualidade automotiva debateu temas importantes sobre o futuro da indústria automobilística e da cadeia de autopeças. O evento serviu para refletir sobre os impactos que o Rota 2030 terá sobre o conteúdo local e a qualidade daquilo que se produz no país. Diferente do antigo programa de governo Inovar Auto, o Rota 2030 também vai contemplar os fabricantes de autopeças, como lembrou o presidente da Anfávia, Antônio Megali. Megali, você recordou a importância que o Inovar Auto teve para a indústria automobilística nesses últimos cinco anos. E agora com a inserção das fabricantes de autopeças no Rota 2030, elas devem ter um benefício tão grande ou maior do que teve a indústria. Você pode comentar um pouco a respeito? Eu acho que esse é um ponto muito importante. O Rota 2030 vem, vamos dizer, corrigir na nossa visão uma falha que o Inovar teve. O Inovar trouxe um avanço tecnológico muito grande, mas ele foi muito concentrado dentro das montadoras e elas puderam também repassar de alguma forma para o setor de autopeças, mas não totalmente direto. E agora o Rota, ele amplia a questão do apoio, pesquisa e desenvolvimento, não só para as montadoras, mas amplia também para toda a rede de autopeças. Isso eu acho que vai permitir que haja um desenvolvimento mais disseminado em todo o setor, trazendo mais competitividade, trazendo mais investimento em conhecimento e inovação, que é tão importante nesse momento de grande transformação da indústria automobilística mundial. E esse conhecimento que você fala é somente relacionado ao uso de biocombustíveis ou tem algum outro setor que você acha que pode ser mais desenvolvido com isso? Eu acho que não só essa parte de motorização com os biocombustíveis, mas também eletrificação será muito importante, mas a parte de digitalização e conectividade são temas fundamentais que acontecem com uma velocidade muito grande. E isso permitirá que as empresas de autopeças trabalhem nessas questões de inovação na conectividade, na digitalização e eletrificação também. E isso vai permitir que o conjunto todo da indústria automobilística consiga avançar mais. É importante que nós, como país, tenhamos uma engenharia automotiva forte, para que cada vez mais a gente consiga ocupar um espaço maior e, se tudo der certo, um espaço de protagonismo no desenvolvimento da indústria automobilística mundial. O sexto fórum IKEA foi realizado pelo Instituto da Qualidade Automotiva. Música Música Música